Olha gente, eu vim atender ao convite que Nádia Maria me fez participar de sua festa. Eu fiz de coração aberto e vim como pernambucano, como colega e como este sanfoneiro que sou deste povo de Deus. Eu realmente vim com muita alegria e nunca tinha ouvido a Nádia cantar, Nádia, até que é uma cantora maravilhosa, espetacular. E eu, foi uma surpresa até para mim, espetáculo bem montado, organizadinho, direitinho, mas tão bem badalado, tão bem promovido, mas o meu Pernambuquinho é assim mesmo. Não sei o que é que é. Outro dia eu estou fazendo, fez um ano já, outro dia, uns tempos estão correndo tanto, ultimamente a gente diz outro dia, já faz um ano. Eu fui convidado para cantar em um grande ginásio, um público, uma quadra espetacular chamada, na Bahia, muito famosa, Castro Alves, Castro Alves. E ali eu fui. Mas, de repente, eu vi tanta gente, quando eu entrava para trabalhar, vi um policial com quatro jovens expulsando para fora da quadra. Aí eu me interessei em saber porquê que havia acontecido com aquelas pessoas. E o policial disse que eles haviam pulado o muro, forçaram e entraram para o espetáculo. Eu digo, pois, seu guarda, pode acomodar esses jovens que eu vou comprar os ingressos para eles. Aí eles disseram... E disseram, Gonzaga, de você só podíamos esperar coisa como esta. Nós somos universitários tensos. Gostamos muito de você. E agora você vai ficar nos nossos corações para toda a vida. Eu digo, está conversando, sujeito. Conversa muito não, senão boto sempre para fora agora mesmo. Terminou, terminou em bagunça. Então, quando eu entrei para cantar naquela quadra maravilhosa, famosíssima, eu vi tanta gente ir lá interessando os sobrados, os edifícios, o povo que mora naqueles edifícios participam de cima para baixo, apreciando a gente. E a gente recebe uma coisa diferente. E a primeira coisa que eu disse para eles foi assim, vocês todos vieram para me ouvir? É, é isso aí, então. Aí eu digo, mas vocês são bestos. Mas como prata da casa, como santo da casa não faz milagre, isso é normal. Até que eu tenha recebido tanto do povo pernambucano que eu não tenho mais direito a dizer isso nem aquilo. Recebi demais. do povo pernambucano. Agora, a sociedade não, essa não me conhece. Não me conhece. Já senti coisas aqui no Recife, como por exemplo, pessoas de fim do trato, futucar para um amigo e dizer, esse cara que está aí, Luiz Gonzaga, não olha não para não dar cartaz. Aí eu fico naquela, né? Acontecem coisas comigo que eu ficaria contando aqui o resto da noite. Outro dia, ano passado, foi em agosto. Foi na cidade de Floriano, no Piauí. Eu fiz um show em praça pública. Depois do show, me convidaram para ir para uma churrascaria. Quando eu cheguei lá, estava assim de granfinos. Aí, eu digo, é isso, não está me cheirando bem. Eu acho que vão pedir para mim cantar aqui. Não deu outra coisa. Eu disse, é, mas eu não trouxe a sanfona. Não, mas tem uma aí debaixo da mesa. Aí eu peguei a sanfona e disse assim, olha, eu vou cantar para vocês porque eu sou o homem do povo. mas eu podia recusar. Porque eu fiz um show em praça pública aqui em Floriano. Vocês não foram assistir porque não quiseram. Que sabiam que eu vim aqui. Se deram um jeito e eu vim aqui enganado para cantar para vocês. Mas eu não tenho nada, não. Estou cansado de ser enganado. Eu vou cantar para vocês com prazer horrível. Falsa acomodação, não é? Ora, custa, custa assistir um artista em praça pública? Isso diminui alguém? Não, mas tem uns caras que dão sempre o jeito, falam com o patrocinador e a gente vai enrolado. Vaidade humana. Mas eu vou levando a minha vida assim mesmo. Maria é uma mulher da nossa terra, uma moça daqui, é a nossa gente, nossa irmã. Vocês vieram aqui, estão aqui, mas podia ter o dobro, quem sabe o triplo. E seria uma noite maravilhosa. Não é tanto. Eu vou botar a culpa no teatro que o teatro tem caveira de burro. Não tem nada. Não tem não. O teatro é muito bacana, ele é muito bonito, muito agradável. E não tem uma fachada lá fora que chama atenção. Realmente não tem. Parece que a gente está entrando num corredor qualquer. Mas quando se entra aqui dentro, tem um teatro bonito, agradável, arejado. Maravilhosa. Maravilhosa essa casa. Mas é isso mesmo. Que vale que a Nádia não está me pagando nada. Não cobrei nada e não cobro, assim, dos colegas. Ela, a esta alegria, ela vai levar para a casa dela porque eu vim de boa vontade e eu sou o safoneiro de boa vontade. Eu sou um pernambucano, assim, de axu. Eu sou de axu. Oxê. É, hein? Ele também está assim, ainda. Só deixou, meu filho. E é boa mesmo. Pois então, vamos aqui. E... Quando o vim, vim e cantou, Corri pra ver você atrás da serra, o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço mais, meu coração, amor, partiu, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira quando vejo uma poeira e penso logo que é você. Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Moçambé. Olha, já estou roendo unha, saudade, testemunho do que agora vou dizer. Quando na janela me debruço, meu cantar é um soluço, essa galopada no Moçambé. Música Quando o vim, vim e cantou, Corri pra ver você atrás da serra, o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço mais, meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira quando vejo uma poeira e penso logo que é você. Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Moçambé. Olha, já estou roendo unha, saudade, testemunho do que agora vou dizer. Quando na janela me debruço, meu cantar é um soluço, a galopada no Moçambé. Música Quando o vim, vim e cantou, Corri pra ver você, atrás da serra o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço mais, meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira quando vejo uma poeira e penso logo que é você. Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Moçambé. Olha, já estou roendo unha, assada, testemunho do que agora vou dizer. Quando na janela me debruço, meu cantar é um soluço, essa galopada no Moçambé. Música Estou cantando... Obrigado. 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 Obrigado.